E pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou falar sobre o cara, o Samy Obara. Pô, eu tive uma história muito interessante, eu conheci o Samy em maio no Congresso 6 Sigma. Eu tava lá no stand, né, recebendo as pessoas, e eu sempre já acompanhava o Samy nas redes sociais, assim, né, já tinha ouvido falar muito do nome dele, mas não tinha visto, assim, conseguia ligar o nome à pessoa. Aí chegou um rapaz no stand, muito educado, e começou a perguntar sobre a Voito, sobre os nossos cursos, sobre o nosso processo de internacionalização, sobre os cursos em inglês, quais eram as expectativas dos nossos projetos, e eu fui conversando, naturalmente. E depois, no final, ele me entregou o cartão na hora que eu vi o Samy Obara. Eu falei, o quê? Você? Ainda bem que você não falou antes, porque eu ia ficar no mínimo tenso de trocar uma ideia contigo tão aberto. E foi ótimo ele não ter falado, porque foi uma maneira muito genuína de conhecer a pessoa. E eu conheci ele, pô, trocando ideia, rapidamente já convidei ele pra estar aqui conosco, e ele topou o desafio. Então, esse foi, essa é um pouco da história do Samy, e assim, tô muito feliz de estar com ele aqui. O Samy, ele implementou o sistema Toyota de produção no Japão, no Brasil, na Venezuela e nos Estados Unidos. Você imagina o que é, pra quem fala em Lean, o que é implantar um sistema Toyota de produção no Japão. Meu, isso aí é, assim, o estado da arte do assunto. Ele ensinou o Lean numa infinidade de empresas e consultorias educacionais, como nada mais nada menos que Stanford e Harvard, e também missões humanitárias na Ásia e na África. Tem mais de 30 anos de experiência, já ajudou mais de 450 empresas. Atuou dentro de hospitais, ambientes militares, escolas, em diversos países, China, México, Canadá, Indonésia, Brasil, Japão, Áustria, Reino Unido e Estados Unidos. Enfim, eu vou encurtar o assunto aqui, esse cara é uma grande referência no assunto, e hoje ele é consultor e disseminador do Lean pela Honcha Organization, honcha.org. Uma empresa muito séria, que tem um posicionamento muito grande, e que a gente está muito entusiasmado de começar essa parceria. Valeu, Sambi, seja bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui. Vamos meter bronca? Então tá jóia. Qualquer coisa, por favor, vai me falando se, olha, o som começou a falhar, a tela começou a não compartilhar e etc. E a gente tenta resolver isso daí rapidinho, tá jóia? Tá ótimo, aqui tá perfeito, alto e bom som. Então, gostaria de compartilhar aqui rapidamente, eu vou tentar recuperar um pouco do tempo, mas o Honcha.org, ele é uma associação de alunos da Toyota, inclusive eu acabei de voltar da Toyota, estou no Brasil essa semana, e acabei de voltar de uma reunião de lá, e eles inclusive queriam até assistir, tomara que tenha alguns colegas aí da Toyota assistindo. e a Honcha.org, porque o .org nós destinamos parte do nosso faturamento para obras assistenciais, na África, como Quênia, Etiópia e também na Ásia, como por exemplo no Timor-Leste, e tem até uma associação aqui em Bauru, no interior de São Paulo, onde eles envolvem pessoas com skate, com street dance e com algumas outras atividades, como uma forma de inclusão comunitária. E tudo isso daí é dado o suporte bem à nossa venda desse livro Toyota Barra Ecteo. Eu recebi essa foto aqui, acho interessante, porque ela diz assim, o líder tem que ter coragem para enfrentar problemas. e nada melhor que uma foto de uma pessoa doando um touro pelo chip, porque se você largar o problema, provavelmente ele vai chegar e vai te machucar, vai arrasar contigo. Então, essa é uma foto que mostra bem que um problema, se você não lidar com ele e terminar com ele e vencê-lo, provavelmente você vai sofrer as consequências depois. Só que esse artigo do USA Today, lá no Estado do Unido, está mostrando um artigo interessante sobre como é que o lipid lá, então, é um problema. Ou seja, está dizendo aqui que o terceiro nenê, ele morreu através de erros num hospital de Indiana. E aqui está mostrando o problema. O frasco que eles administraram no nenê, ao invés de ter dez unidades, tinha dez mil, ou seja, ele tinha mil vezes mais potência para um nenê prematuro, acabou matando o primeiro, o segundo. Chegou no terceiro, aí o CEO do hospital se pronunciou publicamente e o que ele falou foi, olha, eu juro nunca mais ter esse tipo de mortes, esse tipo de problema, através da gente checar, não documento, mas checar triplamente, antes de administrar qualquer remédio para os nenês. E o que é intrigante nessa forma de se resolver problema, que quem se resolve nesse caso é o líder maior do hospital, é o CEO, a pessoa altamente qualificada, estudou vários anos, se não décadas, para chegar naquela posição altamente preparado. E o que ele está dizendo, vamos dizer, com português claro, ele está dizendo, aquela checagem que vocês já fazem nos remédios, antes de administrá-lo, aquela checagem que é falha, que ela não funciona, não é eficaz, está matando gente, aquela checagem lá, vamos fazer mais vezes, vamos fazer triplamente, triplamente, vamos ver o que acontece, se a gente quiser mais daquilo que não funciona. Ou seja, o líder, não somente ele tem que ter coragem para enfrentar problemas, mas mais importante ainda, ele tem que ter o conhecimento para que os problemas sejam resolvidos, de uma vez por todas. E quando falamos em resolução, de uma vez por todas, três anos depois dessas mortes, aqui tem um livro muito interessante, publicado pelo Lee Institute, e o doutor Fred Pinto, que é um amigo meu, publicou esse livro mostrando, esse problema continua acontecendo. Não só continua, dá uma olhada, ele diz aqui, esse tipo de defeito ou confusão de remédio, administração e fônia, ele não é somente comum, ele é muito comum. E ele vai além, dizendo quantas pessoas estão morrendo aqui no Brasil, por exemplo, três pessoas morreram devido a esse mesmo tipo de erro. E a grande pergunta que tem é, como é que a gente então resolve problemas como esse? Eu gostaria de usar o caso de uma pizzaria para a gente usar como exemplo, e o problema, por exemplo, dessa pizza é que a entrega dela no final de semana, ela era muito lenta. Então, a solução que o dono, o gerente, achou foi gritar, leva aí o entregador, vamos entregar rápido, tem que correr mais. Ou seja, para a gente sanar o problema, a solução foi essa, e eu gostaria de usar isso daqui como pano de fundo. Como teria sido uma solução, caso usássemos, por exemplo, uma metodologia? A metodologia que a gente vai estudar aqui, ela foi criada por uns cientistas de estatístico, do Eduardo Zemmink, que ensinou a Toyota, e ele se chamou, essa metodologia, de Plan, Do, Check, Act, ou PdCA, resumindo. A gente utiliza uma folha A3, e essa folha A3, ela guia o pessoal em passo a passo de como é o seu problema. Por exemplo, o primeiro passo é entender bem o problema. O que nós precisamos para entender o problema? A primeira coisa é saber onde identificar e descrevê-lo corretamente. ele tem que ser uma descrição clara, objetiva, mensurável, mostrar o padrão e o desvio. Que desvio? De que padrão nós temos? Nesse caso, poderia ser simplesmente as entregas do fim de semana, e estão demorando 45 minutos em média. Enquanto que o padrão é 30 minutos. Dessa forma, nós sabemos a magnitude desse problema, e especificamente o que estamos olhando. Porque como o Albert Einstein falou uma vez, a formulação do problema é frequentemente mais essencial do que sua solução, que muitas vezes é meramente uma habilidade matemática ou experimental. Então, o que a gente está vendo aqui, é como se fosse uma montanha, onde no cume da montanha, nós temos essa bandeirinha verde, que vocês estão provavelmente vendo na sua tela, que é onde está escrito a descrição do problema. Ou seja, todos os outros integrantes do time, eles conseguem juntar a sua força cerebrana e focar na montanha correta, ao invés de ficarem coletando dados, ou tentando entender problemas que não são corretos. Então, a grande pergunta que temos é, será que todo o resto do time consegue entender o problema da mesma forma que você consegue? E para isso, a gente também precisa utilizar uma técnica chamada Genchi Genbut, em japonês, que traduzendo mais ou menos significa a gente tem que conhecer o problema bem para depois conhecer as suas causas. A gente precisa ir e confiar nos fatos, ao invés de confiar somente em dados que vêm de relatórios, que vêm de conversar com outras pessoas, mas você ter conhecimento de causa significa ir até o pico. Ou seja, quando nós queremos fazer nesse pano de fundo, é a mesma coisa de entender que tipo de pista está chegando atrasado. Tem algum tipo específico? Ou algumas áreas, regiões de entrega específicas? Ou será que tem alguns motoristas ou entregadores que são mais frequentes em termos de atraso? Ou será que é o tipo de veículo que tem sido usado? Ou é porque quando está escuro, ou está chovendo, ou o tempo está influenciando? Ou será que é quando temos entregas múltiplas? Ou quando estamos entregando em apartamentos, em condomínios? Será que nós entendemos suficientemente para dar o próximo passo? E mostrar tudo isso daí, o nosso entendimento, através de gráficos, de números e dados que são coletados somente em um lugar, que é no chão de fábrica. Ou seja, onde as coisas acontecem. Passando por isso, o segundo passo é entender a causa. Porque nós já, vamos supor, nós estamos já entendendo o problema. E para entender a causa na mesma profundidade, nós precisamos entender como utilizar umas técnicas. Uma delas a mais comum é o diagrama de Ishikawa ou o diagrama causa e efeito. Onde nada mais é do que um diagrama que parece uma espinha de peixe, onde do lado direito temos o efeito das várias causas que temos do lado esquerdo. E as causas, elas são divididas basicamente em alguns elementos. A categoria das causas está aí em cor de laranja. Os fatos que estão as causas factuais, elas estão com esse tracejado verde. As hipóteses, são causas e hipóteses provenientes de brainstorming, que elas estão aqui no tracejado por de laranja. E, finalmente, a gente chega no que a gente realmente queria, que é a causa raiz. No pano de fundo que estamos usando, do lado direito, a gente tem um efeito, que é a pizza demorada. Do lado esquerdo, a gente começa a popular essa espinha de peixe ou diagrama de Chicago, através de perguntar os cinco porquês. por exemplo, por que a pizza está demorando tanto? Porque o entregador se perdeu no caminho. Como é que você sabe que ele se perdeu? Porque há três slides atrás, como vocês lembram, nós falamos sobre a importância do Gen Chigembuto. Vai lá no chão e fala que descobre o que está causando a pizza demorada, quais os itens que incidem mais. e o entregador se perdeu realmente foi um fato que descobrimos. Então, é uma causa factual. Mas por que ele se perdeu? Talvez, acho que foi ele pegou o endereço errado. Ele pegou o endereço errado da menina que anotou lá. Mas por que ele pegou o endereço errado? Porque a menina ela anotou errado a recepcionista. Mas por que ela anotou o endereço errado? Ah, porque estava muito barulhento lá e ela não ouviu o telefone, não conseguiu entender direito o que estavam falando do nosso lado da linha. E podemos continuar a perguntar mas por que tanto barulho? E perguntar várias vezes, mas vai chegar um ponto onde você próprio vai descobrir que isso daí foge do escopo, você não tem capacidade para resolver até aquele momento, mas vai chegar um ponto onde você sabe que, bom, se está muito barulho eu consigo resolver esse problema e isso daí se torna o que a gente chama de causa raiz. É onde a gente para de perguntar os porquês. A partir disso daí nós podemos simplesmente ir tentar resolver esse problema ou analisar com as outras causas para que no nosso 20 minutos talvez talvez a gente tenha descoberto que não é só o problema do entregador se perder mas também muita demora na pizza. Mas por que está demorando tanto? Claro, pode ser porque falta um queijo. Por que faltou o queijo? Porque a gente comprou pouco na semana e os entregadores não entregam de fim de semana. Então, chegou sexta-feira a gente não conseguiu comprar a quantidade necessária. Mas por que? Porque a gente errou a contagem algo que a gente faz constantemente e por causa disso compramos menos do que deveria. Ou seja, acabamos de determinar qual que é a próxima causa raiz que é o erro na contagem. E através de saber quais são essas causas raízes nós conseguimos concluir para o passo 2 e para o passo 3 onde podemos lá colocar as causas raízes e começarmos a analisar as contramedidas. Selecionar contramedidas. Então, no nosso exemplo que estamos usando aqui as duas causas raízes que nós tivemos lá vamos pegar uma delas e destrinchar como um exemplo. A causa raiz por exemplo que era muito barulho na tomada dos pedidos. Mas qual que seria a medida para diminuir esse barulho para a pessoa para a recepcionista conseguir entender melhor a ordem do cliente? Bom, uma poderia ser fechar a janela nós podemos mudar o telefone de lugar para o outro mais silencioso vamos aumentar o volume do telefone para não haver confusões vamos fazer com que ela utilize fone de ouvido para o som e etc. E uma causa raiz pode gerar várias múltiplas contramedidas. Uma vez que nós testemos as contramedidas e adotemos as melhores vamos dar uma olhada se isso melhorou o nosso resultado que estamos aqui no passo C que utiliza simplesmente três métricas o que era antes nós pegamos isso daqui no passo 1 que mostra o problema como qual é o objetivo padrão e depois nós quantificamos essas contramedidas e somamos as contramedidas ao ponto de sabermos como é que ela afetou o nosso resultado final por exemplo a entrega da pizza era em 45 minutos a gente sabe que o padrão é 30 mas depois de termos feito todas essas contramedidas descobrimos que a entrega conseguiu baixar para 22 minutos isso daí é ótimo mas isso daqui não garante que a gente vai conseguir sustentar essa solução ou o resultado por isso temos que ter o passo número 7 passo número 7 nada mais é do que todas as contramedidas que a gente tomou como a gente faria para ter certeza que elas vão se manter instaladas por exemplo a gente falou que a menina ia ter que fechar a janela como é que a gente pode ter certeza que ela sempre vai deixar talvez um aviso para manter a janela fechada talvez trancando a janela com a chave talvez solvando a janela talvez tirando a janela não sei qual seria a solução mas seriam métodos de padronização para que isso daí nunca mais acontecesse poderíamos fixar um local novo para o telefone providencial amplificador de telefone isolar aquela área acusticamente tudo isso daí provavelmente ajudar a uma coleta correta do endereço de entrada da pista só que a questão do passo do universo é que precisamos ter certeza que esses passos que tomamos aqui essas contramedidas elas vão ser eficazes e eficientes sustentadas e não vão na semana seguinte no próximo fim de semana ao que colocou o telefone deixar a janela aberta de novo e continuar anotando os endereços errados aí finalmente chegamos no passo número 8 o último passo é o passo onde nós reconhecemos e compartilhamos os benefícios ou seja em cada uma dessas linhas que vocês estão vendo aqui nós poderíamos reconhecer o pessoal que ajudou por exemplo o Pedro vamos colocar o nome do Pedro lá porque ele ajudou a providenciar um cateado na janela e a soldar a janela de uma forma que ela não abra tanto não entre tanto ruído e o Davi a gente vai colocar o nome dele ali também porque ele ajudou a focar o telefone para que tenha uma recepção melhor e etc o passo número 8 ele tem os nomes de pessoas que não são parte do time de PDCA mas são parte da solução nós tivemos que pedir para o soldador por exemplo que era o Pedro porque ninguém no nosso time tinha autorização e finalmente essa parte de baixo cheio de quadradinho é quando as empresas se chama Yocotem Yocotem é aprendizado lateral ou seja quando a sua pizzaria ela tem uma filial lá no centro então você tira uma foto disso daqui desse A3 e manda isso daqui para a pizzaria da esquina para a pizzaria do centro da pizzaria da vovó e todas as outras os outros sites as filiais que vocês têm ou os outros processos que podem se beneficiar desse processo de resolução de problema que você gastou ou investiu não sei duas três semanas um mês e simplesmente através de tirar uma foto um escaneamento uma cópia você consegue poupar os seus processos irmãos ou suas outras fábricas de passar pelo mesmo processo eles podem engolhar o documento A3 e conseguir chegar a essa mesma conclusão e mesmas soluções então esse que é simplesmente para promover que problemas muita gente fala que são oportunidades mas na verdade problemas não são e não podem ser oportunidades problemas eles são problemas oportunidades elas são opcionais e problemas se você deixar para fazer e resolvê-los depois eles com certeza vão voltar para você com força maior e mais difícil de resolver então uma palavra de encorajamento a todos é que nós abandonemos aquelas soluções anteriores de que se a pizza está atrasada não é vamos falar para o entregador acelerar ou até pior se o pessoal está matando criança com overdose de remédio eles vão falar cheque duplamente ou triplamente como nós bem observamos hoje isso não é mais aceitável quando pegamos o touro tem que ser pelo chifre e a gente tem que vencê-lo de uma vez por todas caso contrário as metodologias que estão sendo utilizadas até mesmo por líderes sim e hoje grandes empresas ela pode muito prejudicial caso não tenhamos uma forma correta sistemática e científica de resolver problemas então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês espero não ter confundido ninguém depois de tentar de tanto entrave tecnológico não sabe muito pelo contrário o pessoal entendeu esse entrave faz parte vários inclusive até parabenizaram aqui pela forma na qual a gente conseguiu conduzir o plano B e ainda bem que deu certo tem uma dúvida aqui duas na verdade que eu selecionei aqui para trazer para você a primeira é uma internacional o Emerson da Universidade do Porto em Portugal e ele perguntou assim dado esse passo a passo qual que é o grande segredo da Toyota para fazer com que a metodologia seja seguida para fazer com que as pessoas utilizem o passo a passo e aí para você responder se você puder parar de compartilhar a tua tela para aparecer você vai ficar melhor aqui na nossa TV muitas vezes o pessoal fica encantado com essa metodologia tenta uma vez e aí acaba o próximo problema que chega eles acabam negligenciando a utilização desse A3 mas a Toyota ela tem muita consistência desde o nível mais alto da empresa até todos os níveis na verdade eles sabem que qualquer problema deve ser endereçado através dessa metodologia teve um exemplo que eu dei recentemente num summit que a Toyota utiliza isso até mesmo para combater mosquito dentro da fábrica eu tenho esse PDCA e é algo interessante legal Sany uma outra dúvida que surgiu foi a dúvida do Thiago da Silva existem diferenças entre a folha do PDCA e a metodologia A3 a metodologia o A3 na verdade não é nada mais nada menos que o tamanho da folha ou seja até ouvi muito tempo atrás lá nos Estados Unidos um grande gestor interessante eu acho que ele falou em tom de brincadeira mas ele falou assim olha a gente vai começar a resolver problemas agora porque eu comprei uma impressora de A3 então não é isso que resolve o problema mas o A3 é simplesmente o tamanho da folha ele não é necessariamente utilizado só para o PDCA mas é muito comum utilizar para isso mas ele é utilizado também para propostas de projeto para fazer follow up para fazer reportes e também propostas mas o PDCA o tipo 3 ou seja algumas vezes dentro da toalha o pessoal fala você precisa fazer um A3 para resolver esse problema mas o A3 ele pode ser usado para vários outros fins legal Sam eu quero te agradecer pela sua predisposição e contribuir com a gente aqui parabenizar pela roncha.org pela sua iniciativa pela estrutura pela essa questão de ajudar o mundo a se desenvolver e a disseminar algo tão valioso que você aprendeu na Toyota na sua vida profissional eu acho que é uma iniciativa muito nobre de vocês sinta-se aplaudido pelos 500 pessoas que estão participando aqui interagindo com a gente e estão ao vivo nesse momento aqui na nossa plataforma e mais uma vez obrigado parabéns eu espero que seja um pontapé inicial da nossa parceria e que a gente possa desenvolver outros projetos juntos valeu mesmo obrigado a você obrigado a todos que estão assistindo obrigado ao Gabriel que eu dei um chá de trabalho para ele mas foi um problema técnico e eu agradeço muito esse convite eu estou muito honrado valeu brigadão te vejo mais aí até mais